Enrique Feist é sem dúvida das vozes mais conhecidas por Portugal inteiro, afinal, a sua prestação como Sangoku foi tão enigmática que até mesmo na versão mais recente do Dragon Ball conseguiram reunir quase um elenco inteiro, mas hoje o vídeo será apenas sobre este ator. Por isso, caso queiram algum outro ator desta série abordada aqui no canal, digam aí nos comentários. Sejam então bem-vindos ao terceiro episódio da série Quem Deu a Voz, aqui, no CMYT. Antes de passarmos ao conteúdo principal do vídeo, queria só avisar que este vídeo é apoiado pela Cambada de Críticos, um blog onde vão poder ver diversas críticas de diversos filmes. Para mais informações, os links estão todos na descrição. Enrique Feist, assim como André Malha, tem um vasto leque de dobragens, e acreditem, muitas se calhar passaram despercebidas por vocês, começando então com o monstro do filme Bela e o Monstro. Mas esperem, não foi só neste filme que ele interpretou um papel de um príncipe, tendo também o feito no filme A Branca de Neve e os sete anões. A Branca de Neve e os sete anões. A Branca de Neve e os sete anões. Aliás, pensando agora um pouco, não é um bocado estranho dois príncipes terem a mesma voz? Neste caso, quem é que está a atrair quem? É o príncipe à branca-neve ou é o monstro à bela adormecida? Agora, deixando um pouco de lado esta vibe de príncipes e princesas, vamos falar de outros papéis que ele fez, como na série animada Kangoo, onde interpretou o personagem Archie. Também não podemos deixar de parte a sua participação no filme O Príncipe do Egipto, onde faz de Erasmus II um dos poucos personagens interpretados por ele que foge ao seu registro habitual. Apesar de já ter dito, na introdução Henrique fez-se também é conhecido por ter dado voz ao São Goku, o famoso protagonista da série Dragon Ball. Tu estás a ser muito teimoso como o Vegeta, não estás? Outra coisa que também deve ser reconhecida é a sua presença nos diversos temas musicais, tendo canções cantadas em filmes como O Vagabundo, José é o rei dos sonhos, entrelaçados, Eu sonhei Mesmo acordado E vivi Esta ilusão Neste tempo Tantas coisas que eu não vi Anastácia Tu vais aprender Tu tens muito jeito É muito fácil Segue os meus passos Vamos lá Tu vais aprender também Pokémon A minha forma de viver Nunca vi o igual Sempre a fazer o bem Para não falar das canções do Olaf do filme Frozen Sempre quis Sobrar um dente de leão E irei fazer o que a neve faz no verão Além de toda a sua presença no mundo das dobragens, Henrique Face também é muito conhecido pelos seus musicais, tendo até participado em alguns na Inglaterra, país onde se formou em teatro. Para curiosidade, e já que está a decorrer o festival da canção, Henrique Face teve também uma participação no programa no ano 1985, com o tema Meias Conversas. E este foi o Quem Deu a Voz desta semana. E como sempre, queremos perguntar, o que achaste deste episódio? E já agora, diz também que a ator gostavas de ver abordado no próximo vídeo. Não se esqueçam de subscrever o canal para não perderem os próximos vídeos, e não se esqueçam também de passar pelo blog Cambada de Críticos, o lugar ideal para descobrir se vale ou não a pena e ver aquele filme ao cinema. Tchau!